É problema, muito bom dia, quando o cheiro tá no travesseiro e a pessoa não tá, é problema sério. Olha, queria agradecer ao pessoal do Twitter lá, realmente sensacional, viu? O Redman, parabéns mais uma vez, a gente tá curtindo aí um pouquinho da poesia de Nando Reis. E a gente vai falar hoje sobre poesia, porque eu tô recebendo uma pessoa extremamente criativa e inspiradora. E a gente conversava um pouquinho antes de acontecer aqui o início do programa. E nós falávamos a respeito de sonhos, não é? Às vezes a gente tem uma série de sonhos amarrados, apertados ali dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. E a gente não consegue botar pra fora isso. E tem pessoas que têm essa coragem. E eu aconselho a você, tenha a idade que você tenha, não reprima. Gere situações sempre através, imunidos através do amor, pra que você realize todos os seus desejos, enfim, os seus sonhos. Que ele vai acontecer. Se você verdadeiramente acreditar, ele vai acontecer. É o caso da Zélia Citelli, que tá aqui comigo. Bom dia, Zélia. Prazer em te conhecer pessoalmente. Eu conhecia você de nome. A Vilminha lá de Limeira, sempre falando de você. Falei, vamos levar a Zélia lá no programa, pra ela contar um pouco, porque você, verdadeiramente, é um exemplo. Você sempre foi uma dona de casa, não é isso, Zélia? Você é professora, mas não exerceu, né? Sim, sim. Bom, primeiramente, bom dia, Paulo. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Felicíssima em estar aqui, podendo falar daquilo que eu, uma das coisas que eu mais amo, né? Que é ler, escrever. Você é de formação professora? Sim, sim. Chegou a... A primária mesmo. A licenar ou não? Eu, assim, esporadicamente, porque a gente não parava em nenhuma cidade, né? Viajou muito, morou em muitos lugares. E, então, foi assim, alguma coisa bem esporádica. Teu marido era bancário? Meu marido era bancário. Trabalhava no Banco do Brasil? No Banco do Brasil, é. E aí vocês moraram em várias cidades do Brasil, é? Em muitos lugares do... É, na verdade, quatro estados, né? Sim. Do Brasil e várias cidades, né? Pra carreira dele mesmo. Bom, muito bem. E você é uma pessoa... Você começou a escrever antes de conhecer a Cora Coralina, sabe aquela coisa que você faz em casa, quietinha, entre quatro paredes, só você sabe? Ou a Cora Coralina, que você teve a oportunidade e o prazer, olha que prazer conhecer essa escritora espetacular, que já se foi em 1984, não é isso? Foi por aí. Entendi. Foi por aí. E ela morreu quantos anos? Noventa e... Noventa e cinco. É? Noventa e cinco. Que ela escreveu o primeiro livro aos setenta e dois anos de idade, né? Ela lançou, na verdade, a Cora sempre escreveu, né? Sim, mas de lançamento oficial. Mas ela lançou o primeiro livro aos setenta e seis anos. Bom, me conta essa tua relação com a Cora Coralina e que, na verdade, que foi a grande incentivadora, né? Então, Paulo, eu sempre escrevi, né? Desde muito novinha, eu lia muito, sempre gostei de ler, aprendia a ler antes do tempo, até o pessoal aprendia na minha época, não tinha prézinho. Mas eu já fui para a escola que meu avô paterno me ensinou a... Já sabia ler antes do primeiro ano. Já sabia ler, mais ou menos, escrever um pouco e tal. E eu sempre achava que eu ia ser escritora, eu sentia alguma coisa assim, porque eu vivia querendo escrever. Eu sempre gostei das palavras. E escrevia em prosa, escrevia sempre em prosa, sempre em prós. E até ganhei alguns prêmios, escrevendo para jornaizinhos, assim, na cidade do interior e tal. Mas livros, como eu queria lançar livros, porque eu tenho muita coisa para escrever, né? Só que num livro, não fluía a prosa. Eu escrevia em prosa e não gostava, e descartava. De repente, conhecendo a Cora, assim, conversando, conversei muito com Cora e tal. E disse para ela, poxa, se alguma inveja que eu sinto é essa de você... A admiração que eu tenho é tão grande de ver os seus livros, ver você escrevendo a vida em poesia. E eu não consigo escrever um verso. Experiências diárias relatadas em prosa e depois transformado em verso. Verso, né? E aí ela disse assim para mim, eu tinha na época 32 anos. E ela disse para mim, mas minha filha, você tem tantos anos, eu tenho tanto. E o meu primeiro livro foi lançado aos 76 anos. Então você pode escrever muito ainda, né? Espetacular. E foi, ela várias vezes, ela me disse isso e tal. Aí passaram-se anos e eu continuando escrevendo em prosa, em prosa, em prosa. Então, de repente, agora há uns 5 anos, tudo que eu escrevi em prosa, me veio em versos. Me veio em versos. E então, esses livros, eu conto, os dois são em versos. Eu conto a minha vida e falo de filosofia de vida. Ou seja, eu falo como eu sinto Deus, como eu vejo, eu falo sobre a natureza, falo da dor, do amor, da alegria, da tristeza. O cotidiano, não é? O cotidiano. Falo aquilo que... Você e o Zeca têm filhos? Nós temos 3 filhos e 6 netos. E o que fazem esses... Então, as minhas filhas, a Zélia Cristina, mora em São Paulo, formou-se em Odonto. A Ana Cláudia, ela fez teatro, como que chama a faculdade de... De artes. Artes cênicas. Artes cênicas. Fez artes cênicas. Não é, na verdade, ela trabalha mesmo com vendas. Entendi, entendi. Fez artes cênicas, mas trabalha comigo. E eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, no Texas. Muito bem. Esse livro azul lindo aqui, aliás, um livro gostoso até de tocar, né? A gente tem hoje o advento da internet, mas ó, o odor da capa, enfim. Olha aqui, ó. Esse é o primeiro. Vi da vida. Quer dizer, na verdade, você está usando o verbo ver, vi, né? No passado. O que eu vi. Vi da vida. É um trocadilho. Sim. E aí você fez a menção para mim que o primeiro verso desse livro... Primeira poesia. Primeira poesia, não o primeiro verso. A primeira poesia... Versa sobre o teu marido, né? Então, eu não cito o nome, né? Mas dá para perceber, assim, que... Porque eu falo das mãos que me salvaram, né? Beijo... Termina assim a poesia. Beijo as mãos que me salvaram. Entendi. E, na verdade, meu marido, para mim, foi assim, a salvação da lavoura, né? Porque eu fui uma criança, uma jovem, muito pobre, arrimo de família. Sei, sei. Então, era um sofrimento grande para mim ter... Nós somos dez irmãos. Puxa, família grande não é fácil. E a mais velha, para, assim, para efeito de ajudar como arrimo de família, ela foi para o convento muito cedo. Então, eu fiquei como arrimo. Sei. E depois nasceram de mim oito irmãos. E tinha que ajudar a cuidar, né? Tinha, porque meu pai era um lavrador, assim, sabe? Um homem muito, muito bom, trabalhador, mas as coisas não iam. Bom, daí, até por uma questão de tempo. Aí você conheceu o Zeca e o Zeca foi a grande fonte inspiradora da tua vida. É, e aí... Além de ser seu amor, pai de seus filhos, ele transformou a sua vida. Isso. É, o Zeca foi meu amiguinho de infância, depois ele foi para o seminário, eu fiquei uns anos no convento. Aí, depois, a gente se reencontrou, depois de 15 anos que a gente era, a gente foi vizinho. Bem, até nesse livro, e agora, aqui nesse livro, chama Brincando de Casinha, que eu conto da minha infância com ele. Sabe o que é legal disso aqui? É que você fez e transformou a prosa em poesia. E, na verdade, isso aqui é um relato que você faz do Meus Natais de Agora, Meus Natais de Outrora. De Outrora. Um sonho lindo. Tem um paralelo, né, Dudu? Tem um paralelo, tem uma comparação. Gostei dessa aqui, querida mijona. Querida mijona. Cris, cadê? Cadê você? É. É, Criancinhas Mortas, enfim. É. O mijo do Zezinho. Quer dizer, você faz uma compilação do seu dia a dia, enfim, isso te traz uma inspiração. E você acabou. Então, esse foi o primeiro livro que você colocou. Que eu, que se transformou em livro. Materializou, na verdade. Materializou. Esse aqui é o segundo? Esse é o segundo. Tempozido? Tempozido. Nós somos, isso foi em 2014. 2014. E esse aqui? Foi agora em, na verdade, exatamente dois anos depois, em abril, praticamente um dia ou dois de diferença de um do outro, dois anos depois eu lancei esse. Zélia, você fez esse lançamento por que editor? Por qual editora? Os dois são pela Intermeios. Sei, que é uma editora de São Paulo. É uma editora de São Paulo, fica em Pinheiros e as pessoas podem pedir pela Pelo site da Intermeios. Você tem de memória esse site? É, www.editoraintermeios.com. .com, tá. E esse, o Vida Vida, aliás, pode pedir os dois. Sei. Também pela editora, pela Livraria Cultura. Cultura, que eu estou vendo aqui, livrariacultura.com.br. www.livrariacultura.com.br. Eu lancei, este eu já lancei na Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista, no Centro Comercial, é isso, é? Sim, é isso. É, eu lancei lá. Eu conheço lá, Vida Vida. Este eu pretendo ainda lançar lá. Bom, você tem outros livros escritos? Eu tenho escrito um livro de bolso que eu vou lançar pela Chiado, que a Chiado se interessou, a editora Chiado, que é uma editora de Portugal, né? Tem o infantil também. E tem um livro infantil também, que estou montando os dois para levar para a editora. Entendi. E você acha que isso deve acontecer em que período? Daqui quanto tempo? Então, eu acho que, eu, as pessoas falam assim, é difícil escrever um livro? Modéstia à parte, para mim não é. Para mim é o mais fácil. É, como compositor, como atleta que tem facilidade. Quer dizer, você nasceu para isso aí, né? Então... Nasci, eu sinto que sim. E então, eles perguntam, ah, é difícil? Não, o difícil, que eu acho, entre aspas, não é tão difícil, é editar. Ah, é assim, é terminar, montar o livro e levar... É a parte técnica da coisa, não é? É, e eu estou montando, está tudo escrito. Vou levar para a editora, acho que dentro de um mês. Entendi. Aí, é com eles. Ô Zélia, o pessoal está me falando aqui que está terminando o nosso tempo. Sim. E você veio muito gentilmente de Limeira para cá, eu queria te agradecer. Ah, eu que agradeço. Só para fazer um resumo da Zélia aqui, a Zélia Citelli, ela é, hoje ela é uma mãe, uma avó, é uma dona de casa, é uma esposa dedicada, que reconheceu, muita gente reclama do casamento, ela é um exemplo ao inverso, quer dizer, na verdade, fala, puxa, por que que eu me casei, no caso dela, graças a Deus eu me casei com uma pessoa que me deu uma nova vida, uma possibilidade de concluir, de eu ter filho, de ser realizado como mulher e também ser uma escritora. Eu vou trazer você outras vezes aqui, quando sair as próximas edições, Zélia, eu quero te receber, o pessoal está assim, desesperado, dizendo que acabou o nosso tempo. Eu só queria te agradecer, você é uma dona de casa que transformou o sonho em realidade que era a vontade de escrever. De prosa, você foi por verso. E falando em prosa, nós proseamos muito aqui. Eu só quero agradecer também, além de você, pessoal aqui, eu quero agradecer a Vilminha, que fez essa ponte, sem a Vilminha eu acho que eu não teria tido essa... Não, a honra foi minha. Vilma, você precisa aparecer qualquer hora aqui também, eu sei que a Vilma tinha um compromisso, ela tem as crianças do coral que ela cuida lá em Limeira, ela faz um trabalho. Vilma, Daniel, um beijo pra você, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, obrigado, Zélia. Obrigada, obrigada. Daqui a pouco a gente está de volta aqui, até já. Essas imagens do Pardinha aí que você está vendo, a gente está mostrando esse cenário bonito, cenário nos proporcionado pela Ártese. Lojas espetaculares, duas aqui em Campinas, mas ao longo do decorrer dos dias aí, a gente vai dar mais detalhes a respeito, não é, dessa loja maravilhosa. E hoje, vamos falar um pouquinho de beleza? Hoje aqui, a pessoa que vai falar de beleza já é bonita, por natureza, que é a doutora Daniela Bellucci, não é? A Daniela é médica dermatologista, formada pela PUC em São Paulo, especializada em dermatologia, pós-graduada em nutrologia, é isso? Estética. Estética, na Santa Casa de São Paulo, não é? E ela tem o título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também pelo Conselho Federal de Medicina. E hoje, né, Daniela? É fundamental que o que tem de curioso na praça, o que tem de gente inexperiente cometer barbaridades. Então, eu fiz questão de trazer uma profissional de primeiríssima linha, com credenciamento de sobra, não é? E com uma bagagem já importante na área. Nós estamos... Primeiro, eu queria te agradecer. Obrigado por ter vindo. E a sua participação aqui conosco é fundamental para esclarecer as pessoas. Vamos falar a respeito de crianças, a gente vai falar a respeito de adultos, porque nós estamos mudando estação. Coincidentemente, eu não sei no dia que eles estiverem assistindo o programa, porque o nosso programa não é segredo para ninguém, ele é gravado, ao longo da semana você vai estar calor, mas a tendência é que a temperatura, Daniela, vá caindo na medida em que o tempo vai passando, nós estamos indo em direção ao inverno, não é? E é exatamente, muita gente pensa que é só no verão que precisa cuidar da pele. Não é bem por aí, né? Não. Essa época, na verdade, é a melhor época para fazer tratamentos faciais, porque a incidência da radiação está bem mais baixa. Sim. Então, qualquer tratamento facial que a pessoa vai ficar exposta à radiação, não vai correr risco. Entendi. Basicamente, são mulheres que te procuram, a quantidade de mulheres que te procuram é maior. É maior. É maior. E é bastante, é diferente. em questão de porcentagem, o que seria? 10% são homens e 90% mulheres. Qual é a grande preocupação da mulher? É a face, é a mão? Porque a gente percebe que ao longo dos anos o tempo vai passando, você consegue dar um trato no rosto e tal, mas a mão é uma área difícil de não se notar que a pessoa ali, ela apresenta a idade verdadeiramente. É, na verdade, na grande maioria das pessoas, não é nem a idade que, não é a idade que aparece essas, faz aparecer essas manchinhas nas mãos. Aham, não só manchas, como rugas, né? É o excesso de sol que a pessoa tomou na infância, na adolescência e que esse acúmulo de sol durante a vida vai pigmentando a mão. Sim. Mas não significa que a pessoa é idosa. Uhum. Então... Mas é desagradável, principalmente para a mulher, que tu gosta sempre de estar com a unha feita, a mãozinha feita, não é? Sim, sem dúvida. E aquilo, na questão de idade, muitas vezes você está sendo delicada e entrega também, né? Inverno, incidência de sol, menos a quantidade de raios solar, enfim, não é tão agressivo quanto no verão. Bom, esses cuidados que devem ser tomados, onde é que começa? A mulher acorda de manhã, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Passar o protetor solar? Sim, independente da época do ano, independente do tipo de pele, hoje... Fundamental. É, protetor solar é fundamental. É claro que não precisa ser aquele protetor com índice de proteção alto. No dia a dia, se não está exposto ao sol, pode ser uma proteção média. Existem alguns comentários dizendo que o fator acima de 50, ou 50, ou 30, seria o mais indicado, porque me parece que os fatores de menor intensidade têm uma ação menor também. Isso é real? É, o que a gente sabe é que essa diferença de, por exemplo, vamos fazer uma hipótese aqui, um fator 50 para um fator 60, a diferença de proteção de um fator 50 para um 60 é muito pequena. Sim. Ele vai proteger, vamos supor, 1% a mais do que o 50. Então, para aquelas pessoas que têm doença de pele, que não podem estar expostas ao sol, claro que quanto maior a proteção, é melhor. Mas, para o dia a dia, não tem necessidade de um... Ô Daniela, você tem um equipamento lá que você sente orgulho dele, mesmo porque você tem outros profissionais que estão ali no teu espaço. Você está onde aqui em Campinas? Onde é que é? O Guanabara, atrás do McDonald's da Avenida Brasil. Sim, eu estou colocando o endereço aí até que... Tem uma página também? Tem, tem uma página, clinicacilk.com.br. Está aí no vídeo para vocês conferirem. Mas, enfim, vamos falar especificamente desse aparelho que você tem, que ele é diferenciado do mercado e o que, na verdade, ele tem como utilidade para você utilizar aí nas suas clientes, nas suas pacientes. Ele hoje é a melhor tecnologia para rejuvenescimento que se tem hoje no mundo todo. Sim. Ele é um equipamento italiano e que nós adquirimos faz mais ou menos um ano. E hoje é uma das melhores tecnologias que existem na dermatologia. E usa em toda parte do corpo? Pode, pode ser usado em toda parte do corpo. Essencialmente no rosto? É. Para rejuvenescimento é... O que ele faz? Ele ameniza rugas? Ele ameniza rugas. Quais são as utilidades? Ele melhora as cicatrizes de acne. Manchas. Manchas. É, manchas. Também, é? Também. Quando a gente fala acne, eu tenho um adolescente que, inclusive, já estive lá com você e que é o Bruno, né? E a gente sabe que o adolescente, por questão hormonal, às vezes por questão de hereditariedade, até o próprio meio, tipo de alimento, consumo, refrigerante. Enfim, acho que tudo isso tem interferência direta, é? Tudo tem uma interferência. A partir de que idade, por exemplo, nos seus aparelhos lá, ou nesse aparelho especificamente, a pessoa pode fazer o uso desse tratamento? É, esse aparelho, que muita gente conhece como o laser de CO2. Porém, esse aparelho que nós temos lá na clínica, ele é um aparelho de CO2 fracionado e associado com uma outra tecnologia que chama radiofrequência. Sei. Então, ele associa duas tecnologias que estimulam o colágeno. Então, ele não tem um efeito só para rejuvenescimento. A gente tem usado, hoje em dia, muito em adolescente, para tratamento de estria. Sei. Por quê? Na adolescência, começam a aparecer as estrias e ela, a estria, acontece porque a pele estica muito rápido na adolescência. Você está desenhando o quadro do meu filho. Olha lá. É impressionante. Nas costas. Hoje, os meninos têm muito nas costas, porque eles sofrem um estirão e esse estirão arrebenta as fibras. E isso dá para amenizar? Colágenas. Com esse laser. Tipo o quê? 80%? 80%. É, é significativo. Porque esse laser, ele estimula a produção de um novo colágeno, de um colágeno bom. Então, a pele melhora muito a textura. Além do fator de hereditariedade, a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa e depende, claro, também muito do meio em que ela vive. Um tratamento como esse, para um jovem, ele tem um tempo certo ou ele depende de pessoa? Para quantas sessões necessárias, mínimas ou máxima para uma pessoa deixar o rosto ou a pele acontento? É, varia de pessoa para pessoa, do tipo do problema que a pessoa quer tratar, o que mais está incomodando. O que você tem? Espinha, acne, o que é? O que mais que você tem? É uma linguagem bem comum, assim, que você encontra lá com seus pacientes. É, acne. Acne é o principal hoje em dia, né? E rejuvenescimento, rugas, marcas de expressão. Mulher que não tira maquiagem faz muito mal, é? Ah, sim. Tem que chegar em casa e... Tem que lavar o rosto. Porque a pele não respira, é isso? É, isso é o básico. Sei, o mínimo. É, é o mínimo. Primeiro tirar o excesso. E depois o quê? Faz uso de cremes, de... Isso, aí vai depender do tipo de pele, se a pele é oleosa, se a pele é seca, aí a pessoa vai ter indicação de alguns produtos são indicados, outros não, que hoje acontece muito. Sei. Das pessoas usarem cosméticos que compram por conta própria, ou de catálogo, ou que a amiga indicou, e aí não é indicado para o tipo de pele dela. Porque cada um tem um tipo de pigmentação. Nós moramos num país tropical em que a variedade e a miscigenação, ela deu colorações inúmeras de pele, né? E tem a impressão que cada um merece um tratamento. Claro, e hoje em dia existem segmentos dentro dos dermocosméticos direcionados para cada tipo de pele. Então, procurando um dermatologista, a gente vai poder orientar qual tipo de creme para aquele tipo de pele. Para você não acabar tendo complicações só por ter usado um creme que não era apropriado para você. Entendi. Por exemplo, surgimento de acne, porque aquele creme deixou a pele da pessoa muito oleosa. Sim. Ou surgimento de mancha, porque ela usou um ácido que não poderia ter saído no sol com aquele produto. Então, tem várias coisas que dá para a gente direcionar e a gente vê muito isso no consultório. Se esse laser, ele consegue, esse, não sei se é laser, mas se esse equipamento que trabalha a base de laser, ele consegue amenizar, por exemplo, uma ruga e uma estria, se uma pessoa tem uma tatuagem, ele consegue também? Esse aparelho especificamente, não. Não. Porque ele é um aparelho que, ele é um aparelho para estimular o colágeno. Entendi. Então, ele vai produzir um novo colágeno. E não para mexer na pigmentação. Isso. Ele é absorvido para melhorar, remodelar, que a gente fala, o colágeno e produzir um colágeno novo. Na CILC, lá na tua clínica, quais os tratamentos que você tem disponibilizado para as pessoas? Se é que você vai lembrar de todos. É, todos esses tratamentos corporais, estéticos corporais, para celulíticos. Verdura localizada. Botox, tem? Botox, preenchimento com ácido hialurônico, que hoje são chamados os fillers. Sim. Tem vários produtos, mas que o mais utilizado é o ácido hialurônico para o bigode chinês. Bigode chinês e ela olha para mim. Você está entendendo? Ela olhou direto para mim e eu estou assumindo aqui. Olha, isso não é um bigode, isso é um tremendo no mustache. Não, não. Brincadeira. O que mais? O botox. E tudo ameniza bastante, não é? Muito, muito. E esses equipamentos de laser, que é para rejuvenescimento, para tratamento de cicatriz de acne, para refazer o colágeno, para trazer o novo colágeno. E nós temos também um aparelho que já é usado há muitos anos, super seguro, que é a luz pulsada. Sim. Que é para essas manchinhas da mão. Que vai desaparecendo, que é realmente desagradável. É um tratamento simples, é um tratamento seguro e super eficaz. Muito bom. Olha, a gente fez questão de trazer aqui a doutora Daniela Bellucci. Ela é uma profissional realmente em contextos, fazendo parte aí, ela é especialista em dermatologia, pertence à Sociedade Brasileira de Dermatologia. É importante você checar na internet, viu gente? Essa pessoa também faz parte do Conselho Federal de Medicina. Não vai entregando o teu rosto aí, porque muita coisa depois não dá mais para reverter. Tem convênio médico lá também? Sim. Atende? É? Atende. Maravilha. Olha, os dados estão aí, estou colocando o endereço para que vocês possam acessar, ter aí as suas informações. Eu vou para o intervalo comercial. Doutora Daniela, obrigado da tua vinda. Obrigada pelo convite. Gostaria de trazer outras vezes aqui para a gente esclarecer na população que é fundamental. Claro. Saúde em todos os sentidos, não é? Mental, corporal, emocional e tudo reflete aonde? No corpo. Então, daí é importante você cuidar. Obrigado, querida. Obrigada. Obrigada a você. Vamos e voltamos. Até já. Muito bem, pessoal. Nós estamos de volta. Eu continuo dizendo e desejando um excelente domingo para todos vocês que nos acompanham nesta manhã, aqui pela PAN de Campinas. O meu convidado de agora é o Cláudio Azen. Ela é ortodontista também, empresário no setor. Enfim, bom, primeiro queria deixar claro aqui da minha alegria da sua presença. E a gente espera de uma maneira muito bacana você dentro do teu profissionalismo, Cláudio. Fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor da importância da odontologia na vida das pessoas, não tão somente como uma aparência física, mas essencialmente como saúde, não é? Que é o país é um país ainda de desdentado. Com certeza. Eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar nesse país. Mas justamente a gente trabalha com muito amor na nossa área, porque a gente acha que justamente você permite tanto a parte estética, que hoje em dia é tão importante, quanto a parte funcional, a mastigação, longevidade dos dentes ao longo da pessoa, ao longo da vida, né? E aí com isso você dá a melhor qualidade de vida, de respiração, de tudo. E é fundamental para a vida da pessoa. Quanto tempo você está na área já? 27 anos. Faz pouco tempo. Começou aos 29, né? É. Falar em 29 e início e tudo, enfim. Quando que verdadeiramente o pai e a mãe tem que dar uma atenção especial à parte de dentição da criança? Na verdade, desde bebê, né? Desde quando a criança vem ao mundo já deve começar a se preocupar um pouco. Mas a gente, essa é uma pergunta muito comum de ser feita e a gente costuma dizer que normalmente a partir de 4 ou 5 anos de idade, a gente já pode começar a olhar a parte ortodôntica da criança. E normalmente as intervenções vão começar daí pra frente, dependendo do tipo de problema que a criança tiver. Pode ser com 4 anos, pode ser com 7 anos ou até a partir de 12, 13 anos de idade. Claudio, nós vivemos num país onde a miscigenação racial é bastante grande. A gente sabe que às vezes, na hora de montar lá os genzinhos e tal, não é? Os cromossomos, etc. Vem uma arcada dentária que ela não suporta o tamanho de um dente que é de uma outra área do mundo. Enfim, é uma coisa meio complicada, não é? E a gente sabe que essa miscigenação leva muitas vezes à imperfeição bucal na questão estética. Então você tem um espaço onde os dentes são grandes pra caberem naquele tamanho. É justamente onde entram vocês profissionais, não é? Esse fator hereditário, ele pesa bastante, não é? Pesa muito, pesa muito. Países como os Estados Unidos, eles têm um tipo de povo mais homogêneo, o tipo facial, mais harmonioso. E aí o Brasil, justamente essa mistura, cria realmente diversos problemas. Que é onde o esqueleto não está preparado para aquela dentição. E aí é onde a gente tem que entrar trabalhando, não é? É mais ou menos onde o nome não está muito ligado à pessoa, né? Você não está ligando a pessoa ao nome. É claro que isso é uma brincadeira. Mas enfim. Aí você, estudioso e formado na área e resolveu montar um negócio próprio. Você tem uma escola de pós-graduação, é isso? Na área de odontologia? Exatamente. Há 17 anos a gente iniciou esse trabalho, onde a gente consegue trazer para uma população mais carente um trabalho de ponta, um trabalho de alta tecnologia, que num consultório particular teria um alto custo. A gente consegue trabalhar com um custo extremamente reduzido. E isso permite a gente atender muita gente que não teria condições de fazer um bom tratamento. Você usou aí um verbo preciso, atender. A gente sabe que o Brasil não tem esse privilégio de altos ganhos. A maioria da base, da pirâmide, da população, não tem condição, muitas vezes, nem esquece de alimentar direito. Então, quando você encontra crianças que, inclusive, são sérias as consequências de uma oclusão não perfeita, não é isso? Exatamente. Então, há que haver uma preocupação muito grande. E deixa eu ver se eu entendi. Então, lá na tua escola, a pessoa que não tem condição de pagar um dentista particular, ela pode procurar vocês lá. E o que, na verdade, ela tem de custo? Ou vocês atendem tudo gratuitamente? Na verdade, a gente não consegue atender totalmente gratuito, porque a gente tem um custo de material. Mas a parte de serviço, eles acabam não tendo esse custo do serviço, que talvez seja a parte mais custosa num tratamento particular. Então, isso a gente acaba eliminando. Vamos usar um exemplozinho aqui. Claro que esses valores são fictícios, não são valores reais. Mas, você estava me contando numa proporção. Por exemplo, um tratamento que fica em torno de 15 mil reais numa clínica particular. A pessoa procurando a tua escola seria em torno do quê? De 400 reais, como a gente colocou lá? É, 400, 500 reais, dependendo do que vai ser feito. E isso ainda é facilitado? Isso é facilitado. É facilitado porque, na verdade, a gente tem o material, a gente compra o material e a gente pede com que as pessoas vão pagando à medida que eles podem, para que a gente possa ir arcando um pouco com o custo e continuar podendo comprar novos materiais. Bom, claro que as pessoas vão te procurar, enfim, mas que tipo de tratamento você consegue oferecer lá? O principal é a área de ortodontia, correção dos dentes, desde a criança até o paciente adulto. E a área de implantodontia, né? A parte de implante são as duas áreas que a gente mais faz o atendimento. A parte de assepsia, de correção, às vezes de fazer um conserto numa obturação. Eu estou usando um termo bem popular, que a gente trabalha e tem audiência em todas as camadas, né? Então, para se restaurar um dente, você faz isso lá também? A gente não tem, vamos dizer, o curso que faz o atendimento, mas a gente disponibiliza, assim, dentista para trabalhar com um custo baixo, para viabilizar. Porque a pessoa chega lá, né? Mas você está com uma cárie aí, mas para fazer a restauração está mais caro do que colocar o aparelho, não é? Exatamente. Então, a gente tenta viabilizar para que o paciente possa ter acesso a isso, né? Porque, infelizmente, quando você depende de postos de saúde, muitas vezes tem filas enormes, uma demora grande. Então, dependendo do tipo de trabalho, realmente a gente oferece para que a gente permita esse atendimento, né? Houve uma evolução muito grande na odontologia e o Brasil, não é novidade para ninguém, ele se destaca no mundo em relação à tecnologia, não é? Quando a gente fala em implante, você vai de quê a quê? De prótese total, a famigerada dentadura, que hoje você, que ela é móvel, mas você tem uma maneira de fixá-la também. E implantes individuais são essas situações que você tem lá? Exatamente, existem os implantes individuais e quando a pessoa já tem uma falta de dentes mais ampla, aí você já coloca alguns implantes para suportar uma prótese que vai ser encaixada nesses implantes. Exatamente, esse artifício de você colocar o implante para poder suportar, porque a mordida corresponde a quanto, uma mordida? Chega quase uma tonelada, uma mordida, quanto tem de peso uma mordida? No homem adulto masculino pode chegar a 150 quilos. Uma seta, ele pode levar a 150 quilos. Pô, não é elefante? É, uma tonelada nós temos o pitbull, que é uma tonelada, né? É isso? Sim, pitbull é uma tonelada. E você está achando que vai, olha, o melhor é você ficar amigo dele na hora, bater um bom papo, falar que você tem uma vizinha que tem uma pitbull fêmea, maravilhosa, porque não dá, você não tem força humana para você abrir aquela mordida, né? De jeito nenhum. Quer dizer que é uma tonelada o pitbull e o ser humano em torno de 150 quilos. Exatamente. Evidentemente que vai depender muito da raiva que a esposa tiver do marido. Com certeza. Porque é essa. Com certeza. Isso pode dobrar de uma hora para outra. Com certeza. Bom, além dos implantes que você coloca disponibilizados para as pessoas, você tem a ortodontia. E como é que se faz a aquisição desse aparelho? Então, na verdade, a gente examina o paciente, vai depender do tipo de problema que ele tiver, para a gente orientar. Existem tipos de aparelho mais sofisticados, mais atuais e tem tipos um pouco com custo melhor. Então, dependendo se o caso não é um caso complexo, a gente mesmo orienta a dizer, não precisa fazer um investimento tão alto. A gente consegue resolver o tal caso sem nenhum grande problema. Porque você tem o fixo e você tem o móvel, não é? Exatamente. E esse móvel, ele também oscila na questão de valores? Ele oscila, mas o móvel, a indicação do aparelho móvel seria mais para criança, faixa etária de 5, 8 até 10, 11 anos. Adulto, no final de tratamento, poderia ser uma condição também de usar o móvel? Pode, mas não acaba não sendo tão eficiente, tão rápido. E o adulto, ele quer eficiência, ele quer um tratamento mais rápido. Então, a gente não usa muito no adulto. Você sabe, Cláudio, é muito comum a gente ver assim hoje por aí, pessoas de mais de 40 anos, 50 anos, com aparelho fixo. Claro que tudo que você faz na vida mais cedo é melhor, mas tem pessoas que por inúmeras razões, ao longo da vida, não conseguiu colocar um aparelho, fazer um tratamento adequado. Então, ela se submete e ainda, porque traz problemas às vezes de ATM, não é? Que é uma dor horrível, só quem tem sabe disso. E a pessoa acaba colocando. O efeito do aparelho depende muito de pessoa para pessoa nessa correção? Ele depende, mas... E da idade também? Depende, mas o fator principal é a quantidade de osso que a pessoa tem. Então, se a pessoa, ela pode ter 70 anos de idade, se ela tiver uma condição óssea viável, dá para se trabalhar sem problemas. Um pouco mais lento do que uma criança, do que um jovem, mas sem problemas. A grande questão é ter osso para poder trabalhar. O dente se movimenta dentro do osso. Bom, nós estamos falando aqui de uma série de situações e tal, e as pessoas estão em casa aí, evidentemente, falando, viu, tudo bem, está tudo muito bom, está tudo muito ótimo, mas aonde eu vou encontrar o Dr. Cláudio Azenha para a gente provar? Onde é que é a tua escola? Então, nós temos a escola no bairro Guanabara, Rua Barbosa da Cunha 366, e a gente tem o nosso consultório particular, que daí já é do outro lado da cidade, próximo da Nova Campina. Você sabe que é muito comum hoje as pessoas ir buscarem informação, não é? E eu queria, você tem um site, um e-mail, alguma coisa? Temos, temos. O site de preferência, para as pessoas poderem acessar e ver o que você faz ali, não é? Sim. O site é www.cereo.com.br Bom, o pessoal da edição está colocando no vídeo para as pessoas que estão acompanhando em casa, eu acho que realmente que é muito importante. Há a necessidade de fazer uma agenda prévia, você, uma pessoa que não tem esse poder aquisitivo tão elevado, essa condição, você já disse que há uma condição bastante favorável para que ela consiga fazer o seu tratamento, existe uma divisão, uma ordem de pagamento, a pessoa consegue dividir, você dá uma facilitada. Com certeza. Você sabe que hoje em dia, do jeito que está a economia, não tem outro jeito a não ser esse, né? Com certeza, a gente procura sentar, estudar e viabilizar para o paciente o máximo possível. Quantos profissionais você tem lá na escola para atender? Na verdade, funciona da seguinte maneira, nós somos uma equipe de 20 professores e a gente atende por volta de uns 500, 600 pacientes por mês e isso é feito pelos dentistas que estão se pós-graduando com a gente. Bacana. A gente tem em torno aí de uns 200, 250 dentistas mensalmente que passam com a gente lá e nos ajudam no atendimento. Muito bem, Cláudio Azenha, um prazer enorme ter trazido você aqui, um super abraço para o Kendi, para a esposa dele, que são seus amigos de longa data e meus amigos também lá do Daitan. Foi graças ao encontro que nós tivemos que eu tive o prazer de dividir essa sua experiência, essa tua informação com o telespectador. Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço muito. Deixa eu dar um recado aqui para vocês que estão nos vendo aí em casa. O Oliveto tem importação própria de vinho, olha gente, vinhos maravilhosos de várias partes do mundo, castas espetaculares, são mais de 930 rótulos. Aproveita, pega a família hoje, pega namorado, namorado, aquela playa de amigos que você tem, dá uma passadinha lá no Oliveto, que eu tenho certeza que você vai adorar. E ao longo da semana tem o menu confiança, ou o menu confiança. O que é o menu confiança? Você entrega a sua opção aos cuidados do chefe, onde ele vai preparar um prato surpresa para você. De repente você tiver alergia de alguma coisa, só avisa o chefe que está tudo certo. Então, pode experimentar que é muito legal, eu tenho certeza que você vai curtir o menu confiança ao longo da semana. E hoje, final de semana, você tem um cardápio lá espetacular, viu? Cozinha italiana contemporânea, vivendo o seu melhor momento com massas artesanais, carnes, peixes, frutos do mar. Enfim, para quem gosta de comer bem e viver bem, afinal de contas, é o que nós levamos da vida, tá certo? Pessoal, intervalo comercial, voltamos a seguir. Até já. Olha que maravilha! Isso é o que eu gostaria de fazer na minha vida. Mas a televisão me impulsionou para outro lado. Nós estamos na Miami Store, na cidade de Campinas, uma loja espetacular de departamentos. E eu vou conversar com o meu querido Abdala, que está recepcionando uma série de convidados hoje. E esse som está alto, mas é bom, porque a gente curte bem o clima. Parabéns para a LG, parabéns para você na noite de hoje. Muito obrigado Paulo, muito obrigado. É uma honra ter a LG em mais um evento. A LG é um grande parceiro nosso. E sempre trazendo novidades, sempre trazendo o que há de mais tecnológico no mundo. E é simultâneo. O que lança lá fora, lança no Brasil, é muito rápido, né? E é bacana que eu conversava com o Marcelo Perim, daqui a pouco ele vai falar com vocês, exatamente sobre a presença e a parceria importante da Miami. Nós estamos em frente a um televisor de 98 polegadas, que é o LG Ultra HD TV 4K, que é a grande coqueluxo do momento, e também o smartphone LG G5. Nós vamos dar mais detalhes a partir de agora? Como a gente vai conversar mais tecnicamente a respeito dos aparelhos, dos lançamentos, quero saber de você, Miami Store aberta todos os dias e que hora, que hora? Nós estamos abertos todos os dias, das 9 da manhã às 21 horas, e de domingos e periados, das 10 da manhã às 20 horas. Como é uma exclusividade no interior de São Paulo, eu acho que não sei no Brasil, mas aqui no estado de São Paulo é. Eu queria saber, essas pessoas que a partir de agora vêm, estão vendo aí a reportagem, não é? Já está à disposição, já está à venda, já estão à venda, tanto o smartphone quanto o aparelho de televisor que está sendo lançado hoje aqui? Com certeza, já estão todos disponíveis o LG G5 e todos os acessórios, né? É o primeiro aparelho que você consegue tirar a bateria, para colocar uma bateria extra, e os outros acessórios, que é a lente, é o fone de ouvido, e já estão todos disponíveis. E a TV, que é o super lançamento da Super Ultra HD. E eu sei que elas, os seus clientes, o perfil dos seus clientes aqui da Miami, claro que preferem comprar aqui, porque tem muita facilidade, e eu queria que você falasse quais são as maneiras, não é? Que a pessoa pode vir adquirir aqui um LG, enfim, outras marcas também, porque é uma loja de departamentos, cama, mesa, banho, roupa, perfumaria, eletroeletrônico, eletrodoméstico. É isso aí, é uma loja de departamentos, que você compra com toda tranquilidade, com todo conforto, aí você leva o produto à pronta entrega. Garantia, acima de tudo. Garantia no Brasil, você pode dividir, e até 10 vezes sem juros, né? Então é muita facilidade, né? Como diria a minha querida Paulinha, minha filha, Miami Store, aberta todos os dias, muito próximo a Lagoa do Taquarau, em Campinas. Aproveita o final de semana, hoje é domingo. Pega a tua família, quer ver? Qual é o horário do domingo hoje? Domingo é das 10 às 20 horas. Daqui a pouquinho está abrindo a Miami, você vem para cá, tenho certeza que você vai fazer um passeio que é a maior condição, a família toda vai gostar. Venha tomar um café conosco. Maravilha. Eu vou deixar aqui mais algumas imagens da loja para vocês, e em seguida eu vou conversar com o Igor, que é o gerente de produtos da LG, e também com a Bárbara Toscano, que é a gerente geral de marketing da LG. E a gente vai dar mais detalhes, o que é LG, por que é LG, ok? Vamos circular um pouquinho e a gente continua. Muito bem, deixa eu então conversar com o gerente de produtos da LG. Aliás, eu estou em frente aqui, duas obras-primas. Chega mais aqui, Igor. Um espetáculo, esse trabalho, a LG no Brasil, desde 1996, são mais de 6 mil funcionários. No mundo, são 82 mil funcionários, espetáculo. Lucro líquido da LG nesse último ano, 50,10 bilhões, eu disse letra B, bilhões de dólares. Portanto, é uma empresa que merece muito respeito. No Brasil, presente em Manaus, não é? No estado do Amazonas, e aqui no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté. Que maravilha, que espetáculo. Eu tenho a impressão que no mercado de produção de televisores, essa é a grande novidade, né, Igor? Exatamente. Pelo menos na parte de LCDs e LCDs LED, que são produtos que são representados aqui com a Super Ultra HD, a gente buscou entender muito a demanda do segmento premium de TVs e o que os consumidores esperam em termos tanto de usabilidade quanto em termos de característica desses produtos. E buscamos colocar o que há de melhor numa tela de LCD. A gente, obviamente, tem um produto que é o LED, que é um produto de vanguarda, é um produto extremamente inovador, mas na linha de LCDs LED, esses são os produtos que despontam como sendo a última tecnologia com o que há de melhor no mundo. Bom, nós temos, deixa eu ficar aqui de lado enquanto o Wilson vai em direção às TVs, nós temos aqui duas dimensões, dois tamanhos, não é? Exatamente. Aqui em cima a gente tem uma 55 polegadas da linha Super Ultra HD, esse é o modelo UH 7700 e embaixo uma 49 polegadas. Vou falar dos três grandes diferenciais dessa TV. O primeiro e a grande inovação do mercado de televisores em 2016 é a HDR. A gente traz nessas televisores o HDR Super, que ele conta com um adicional que é o Dolby Vision. Dolby Vision é o que há de mais novo, mais inovador e talvez o grande trunfo da indústria cinematográfica mundial. Então a gente traz esse sistema para essa televisão e contamos com ele, que é uma exclusividade da LG trabalhar com Dolby Vision no Brasil. Além disso, a gente tem o IPS Quantum Display, que além de permitir que o consumidor tenha o melhor ângulo, a melhor imagem de qualquer ângulo, ele ainda tem a reprodução de cores ampliada, ou seja, você tem muito mais nuances de cor nesse televisor. É incrível, realmente espetacular. E o som? O som, um som Harman Kardon, é o que há de top de linha. Além de tudo, a gente tem o reconhecidíssimo Smart TV WebOS, que é uma plataforma de Smart TV muito intuitiva, muito gostosa, muito fácil de navegar. E é tudo muito rápido, muito fácil, muito gostoso. E contamos também com o Smart Medica, ou seja, aquele controle que alguns de vocês já podem ter tido a experiência, é como usar um mouse na TV. É realmente muito fácil, da criança, o adulto, o idoso, todo mundo pode degustar do que há de melhor numa Smart TV. Eu queria te agradecer, parabéns pelo teu trabalho. Esse é o perfil da LG, super jovem ainda. E falando em jovialidade, em simpatia e competência, deixa eu trazer aqui a Bárbara Toscano, ela é gerente de marketing da LG. Obrigado, obrigado. Maravilha. Chega aqui, chega aqui. Que maravilha. O que você trazendo? Eu vi você falando aí para os convidados aqui da Miami, nessa noite em Campinas, E eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, é muita informação. Mas, rapidamente, enquanto a gente exibe o aparelho para vocês, nós apresentamos para você essa grande novidade da LG, o G5, nada melhor do que a própria representante do marketing, não é, da LG, falar, né, Bárbara? Vamos falar um pouquinho dessa maravilha que vocês trazem como novidade para o mercado campiniano. Estamos super felizes, Paulo, de estar aqui hoje apresentando junto com a Miami, esses lançamentos que é a TV Super Ultra HD, e o nosso G5, que prova o quanto a LG tem investido para ser pioneira e trazer inovação sempre para esse consumidor, que é ávido por novidades. Então, são mais de 20 anos no Brasil, apresentando sempre produtos muito diferenciados. E o G5 chega com essa proposta. É um convite para o consumidor, para ter mais diversão, para ter mais interação. É o primeiro smartphone modular do mundo. Então, tem uma bateria removível que a gente consegue acoplar acessórios e módulos extra, tanto de câmera quanto de áudio, para elevar, para ampliar a experiência do consumidor muito além do que o próprio smartphone já possibilita. Acho que um grande diferencial que tem chamado muito a acessão para o G5 é a câmera. É o único smartphone... É dupla? É o único smartphone do mercado que tem um ângulo, uma visão, um ângulo ampliado de 135 graus. Então, os smartphones comuns que estão no mercado conseguem captar 78 graus. E o G5 consegue ampliar para 135. Então, a gente acabou aquele sofrimento de ficar se apertando na foto, fazendo posições para conseguir pegar o melhor ângulo. Uma das grandes novidades é exatamente a consistência da física, não é? Do decimático. É, o G5 é feito de um material que é super resistente, inclusive testado em aviões, em carros de corrida. Então, de fato, tem um acabamento metalizado que vem em opção variada, de quatro cores para o mercado, que, de fato, garante que ele tem uma resistência maior. E que você falou essa questão do consumo, eu te falo que a gente vai ter problema, porque os filhos vão querer trocar, de fato, o smartphone. Porque, além do G5, que tem a câmera, que tem o display always on, que tem todas as funcionalidades que ele já traz, tem os friends, que são os amigos do G5, que são os acessórios. Então, um módulo de câmera extra, que você acopla no aparelho e fica uma experiência de câmera digital. Então, super conforto para você tirar. Além de ter uma bateria extra, esse módulo, tem uma câmera que você faz vídeos e fotos em 360 graus, e dois módulos extra de áudio, que a gente fez em parceria com a Biennual. Então, áudios de altíssima qualidade, de qualidade profissional. Querida, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, é um prazer. Parabéns à LG também. Uma maravilha, hein? 98 polegadas, LG Ultra HD TV 4G. Mas nós vamos falar agora com mais um diretor da LG. Estou aqui com o Marcelo Perim. Ele é diretor de vendas de celulares. E nada melhor para o mercado do que a chegada do G5, que para vocês que trabalham na área de vendas é espetacular. Ah, não tenha dúvida. Toda vez que a gente traz para o mercado um produto totalmente diferente, é a coisa mais gratificante para um vendedor, seja ele de que área for. E quando a gente traz um produto como esse, que tem uma tecnologia modular, que permite você intercambiar bateria, agregar módulos, e ainda mais uma câmera grande-angular para você conseguir tirar uma foto da família toda na hora do almoço, é um negócio sensacional. Você sabe que a Bárbara nos deu alguns detalhes e tal. E eu queria me ater à variedade de produtos. Não vou no caso nosso de celulares. Quantos modelos hoje a LG tem no mercado mundial? No mercado mundial, são mais de 30 modelos e várias variações em termos de versões, cores e especificações locais. No Brasil? No Brasil, nós temos hoje 10 modelos de produtos, também atendendo toda uma gama de público. Desde aquele que está procurando um primeiro celular, portanto, que é uma coisa bem simples, basta ligar, está bom, até quem quer um produto como o LG G5. Esse já é para quem tem bastante experiência e para quem também é bastante curioso, porque tem gente que nunca teve o acesso, mas tem uma curiosidade, uma vontade tão grande de adquirir a habilidade, de mexer e tal, principalmente os jovens, né Marcelo? Ah, não tem... Isso é uma coisa que é a sede do saber, ela permeia todas as idades, classes sociais, nível intelectual de pessoas, porque isso está presente na nossa vida. Para a LG, você que transita aí no mundo dos celulares, no setor de vendas, o que significa essa parceria, esse espaço que vocês ocupam aqui na Miami Store, em Campinas? Olha, eu acho que o que vocês estão vendo aqui é a prova de tudo. É verdade. Uma loja belíssima, requintadíssima, onde você encontra um atendimento incomum e uma hospitalidade, que é uma coisa impressionante. Então, a Miami, para nós, é um parceiro único na região, talvez único no Brasil, com essa especificidade que eles entregam, com esse perfil. E a gente tem um prazer enorme de estar aqui com eles. Muito bom. Bacana. E o prazer foi meu falar com você. Muito obrigado. Marcelo Perim. Muito obrigado. Você é diretor de vendas de celulares em todo o território nacional. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Parabéns pelo seu nome. Obrigado, querido. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da tua audiência. No próximo domingo, estaremos juntos mais uma vez aqui pela Band, em mais uma edição, no Tendências e Atualidades. Até lá. Legenda Adriana Zanotto